Olá meus amigos sejam bem-vindos aí mais uma vez ao meu canal Celso Life com vocês trazendo mais um pequeno gameplay comentado hoje vou tá falando aqui sobre esse jogo né é 171 joguinho polêmico aí mais conhecido aí como GTA brasileiro né eu aguento totalmente em português né e vou tá dando a minha sincera opinião aqui sobre o jogo é na minha e já de primeira eu e eu eu acho que isso aqui é mais um lixo eletrônico desperdício aí para quem pretende para quem compra né isso aqui na Steam inclusive né é um dos dos e teve muita venda aqui na Steam muita uma soma um dos tops aí e é pelo fato né dos fãs aí sem ser muito parecido com a série de GTA né na verdade esse jogo ele começou de ser desenvolvido aqui em 2000 acho que foi em 2010 e já era um projeto é tudo cara tudo que acontece nesse jogo aqui ele foi desenvolvido e né em cima de modos do GTA San Andreas né e cara e eu vou tá comentando aqui olha só aí o que eu conheço né aquela mesma pegada né o é que eu apesar de toda série GTA né ela é baseada em cima de coisas ilícitas crimes práfico de drogas prostituição só coisa que presta é só coisa é só coisa que que a esquerda é a esquerda prega né então aqui eu acho que eu já comecei aqui com né uma coisa isso aqui é só o peço a um personagem se ele já é uma própria discriminação né e pela etnia então é né pessoal aí que e fala de racismo esse aqui no outro e aí e agora vocês vão vão criminalizar o jogo agora eu vou falar alguma coisa é porque isso aqui gente na verdade é um verdadeiro lixo eletrônico né o que que o que que isso aqui traz de bom nada de cultural nada de nada de de aprendizagem apenas esse aqui a os grandes fãs desse jogo aqui e de outros aliás aliás a o GTA apesar de trazer essa essa coisa da criminalidade e tal mas tem toda uma cultura por trás tudo né você admiro o jogo pelo fato de como é o desenvolvimento da parte cultural de deu aqui não aqui é o seguinte na casa desenvolvidos por brasileiros aí né é o seguinte baseado na melhor na verdade baseado na 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 vida louca né roubo e ela hoje eu jogaria aí é deixa não deixa de ser divertido cara mas eu não aconselho isso aqui porque você tem um verdadeiro lixo você vai gastar esse dinheiro aqui mano pega a versão 0800 essa versão aqui ela é rodada direto de na pasta quem quiser aí vem aí você fala comigo no privado não posso colocar o outro não os cara além de roubar é muita coisa muito plágio que seja o que o verdadeiro plágio nesse aqui cara esse aqui nada nada de desenvolvimento pessoal tem nada de crítica e atividades aqui é o próprio gta san andreas melhorado simples assim né a rockstar em si ela poderia até entrar com uma ação aqui para ele na verdade eu não sei como é que que a steam e um jogo como esse aqui e traz plágio em todos os sentidos né usar a franquia de dar de jeito é assim eu não sei como é ainda colocou colocam uma porcaria dessa aqui para para vender na xin em plataformas como é ps rodela xbox entendeu porque cara na moral na moral gente eu acho que até eu faço um jogo melhor que esse mano eu vou pegar o eu pegar aqui eu pegar aqui o o ex o como é o mãe né o mãe é profissional roblox estúdio eu faço a parada aqui o melhor porque eles não me contrataram para fazer de fazer desenvolvimento desse jogo aqui mano olha só que porcaria cadê cadê tem negócio de arma aqui mano é porque o seguinte aqui ó o que é que sim isso aqui mano só porcaria entendeu só malandragem ao porque esse jogo é ambicioso o que que tem de ambiciosa aqui mano fala para mim e fala para mim que tem de ambiciosa esse jogo aqui só copia mano só copia aqui mano e eu aqui ó o que é esse aqui tá não dá-me dessa moda aí ó o que que eu fiz eu preciso agitar moto para um baú para iniciar seu trabalho não quero saber cara quem disse que o cara quer saber de trabalhar aqui mano eu quero saber de roubar coisas e aqui o negócio de arma ali vamos lá a porcaria de jogo aqui ó bom então o que que se que que você aprende o que tem de bom no jogo desse aqui cara é só porcaria mano o que que tem de legal aqui ai matar os outros matar os outros uma madorga fazer um tráfico e eu e no lixão aqui ó aqui tem um cara aqui ó ó e aqui deu aí eu já posso comprar aqui olha três ou então uma pistola eu não tenho dinheiro para comprar pistola que eu vou comprar que o três ou então você vai levar isso pronto pronto para o x1 agora é nós pode que pode que para tudo e tá bom para tu tá bom para mim então vamos teu eu não tenho como teu é isso aqui ó olha só que maneiro mano que jogo que tem aqui ó lá lá tráfico ilegal de armas a polícia já vem atrás chá não sai no chevetão aqui ó e é bet o chevette aqui ó e a polícia aqui a rua coisa e chá não sai da frente a rotam polícia carniceira de são paulo aí ó e o campo tá cancelado com isso ó e aqui o chevette louco acho que a polícia vem atrás é pior e ó e esse jogo ele é muito mal feito muito mal talhado olha só e a jogabilidade a mecânica do jogo ela é uma mistura de gta sanders com gta 4 né e não tem muita não tem coisa aqui de gta 5 não tem nada aqui aqui é o seguinte é um jogo desenvolvido em cima de mod do gta sanders e é totalmente cara não nem nem gta 4 tem aqui mano olha só isso aí na moral só podia entrar com a podia entrar aqui com uma ação né e aí a mano cadê o mundo aberto cara olha só que coisa uma feita o bagulho tá bloqueado aqui mandar passar por aqui tá e mal feito e e é mundo aberto não tem limite aí que eu vou para ir voltar a mano estou de sacanagem e cobrar cinquenta e pouco reais nessa porcaria no nasci para não para não ter o mundo aberto não poder explorar o mapa que merda é essa cara e o carro aqui é isso o gol assim aí olha a saída mano o cara sai do carro já pula em cima já vamos lá e entendeu gente então esse é o tipo de conteúdo lixoso lixoso da internet que não tem nem não tem capacidade nenhuma aqui cara para e para aí cara para uma plataforma que que é isso aqui que é um que é um pito e o pito e eu vou ter que poder pelo menos eu não fazer nada caraca maluco ó maluco e aqui é vida louca rapá tá me tirando e vai entra aí na Kombi pega como do tiozinho ó tem até lá a missão aqui nem sei com a missão aqui o seguinte olha aí é da frente ó olha a Kombi a mulher aqui e aí para aqui na coisa aqui você nem tem que fazer então gente e aí olha só a bater que a mecânica nesse jogo teria a mecânica aqui ó vamos ver como é que como é que é quando você bate um carro vamos ver o que acontece aqui e aí e aí e até que tá mais real vamos lá o andré que na cidade de Kombi a gente não se esqueça de deixar o seu joinha seu like aí curta aí e aí e a série de mais um lixo eletrônico aí e olha só a cara ele tem vergonha né e de coisa mas pelo menos não tem não tem brasil cara não tá é vergonha do meu pai irmão fazer isso aqui cara e vergonha que eu tenho de vocês mano eu acho que chamando essa porcaria de GTA brasileiro que GTA brasileira é o cacete rapaz e vocês que vocês estão fazendo aí é a cala assim palavrão cabelo é isso a gente tá sempre também tem essa que é tudo inglês é o cara morreu mano acabei com a frente da Kombi não vi aqui bater de frente pior o que não tá aparecendo direito aqui a mecânica tá melhor do que o site vou o lixo vou olha o ilegal mano e lixo aí e aí que lixão aqui aí beleza então quem que deu o que que vocês acharam de desse lixo aí é bom para para zoar né olha só racismo né porque o cara tem que ser porque tem que ser um cara tem que ser escurinho porque não colocaram um pilantra branco aqui aí que vocês vão fazer e você que tá fazendo aí mano lá vem em para aí ele faz carro aí mano desse carro aí o carro aí é o seguinte o crime é o país que o crime compensa aqui rapaz o l mano aqui o que eu faço é o l tá pensando o que o negócio aqui o crime compensa rapaz vai fora e tem um um caminhão aqui maneiro cara então eu peguei esse caminhão aqui para ele o que dá para entrar esse caminhão e a polícia chegou aqui mano é legal que eu não tô quebrado caralho vou tentar pegar as caras da polícia aqui ela vou cair aqui ó e o que mano aqui é confronto que ele tá louca sabe fora e o carro não dá para pegar aqui o biquinho e chegou o outro cara tá rotando ali segundo é ver mano aqui é o que que é vida louca essa fora e o lixo lixo não vou quero mais nunca mais jogar essa porcaria tom tá o gente já tchau